Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Dá para avançar, dá para avançar, dá para avançar. Para, 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 para. Menos um, tirei a vida do escritório de alguém. É três, é três. A life quebrei, não, quebrei não. Derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um. Life está na vida. Life meado, life meado na minha frente, eu já sei. Mata o maluco, pelo amor de Deus. Falta a life. Life aqui, life aqui, vai! Pega no colete, pega no colete. Vai morrer no foco, filho! Ai!